Trava Xangô, caô, cabecinha meu pai Iluminou, iluminou, iluminou Iluminou, Aruanda iluminou Toda florida com flores coloridas Todos cantam a chegada de Xangô Iluminou, iluminou, iluminou Iluminou, Aruanda iluminou Toda florida com flores coloridas Todos cantam a chegada de Xangô Iluminou, iluminou, iluminou Iluminou, iluminou, Aruanda iluminou Toda florida com flores coloridas Todos cantam a chegada de Xangô Iluminou, iluminou, iluminou Iluminou, Aruanda iluminou Toda florida com flores coloridas Todos cantam a chegada de Xangô Iluminou, iluminou, iluminou Iluminou, iluminou, iluminou Iluminou, Aruanda iluminou Toda florida com flores coloridas Todos cantam a chegada de Xangô Iluminou, Aruanda iluminou Iluminou, iluminou, iluminou